Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos para o nosso vídeo de hoje de móveis para sala de jantar no Magazine Luiza. Pessoal, se gostar das ofertas, deixa seu like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada gente e vamos conferir as promoções. Vamos começar por esse buffet aparador de três portas ripado Astúrias de 136 centímetros de largura da Via Nossa estava R$ 549,90 e agora está saindo por R$ 355,30 ou até R$ 6,59,22 sem juros. E agora gente, vamos para as próximas promoções. E aí 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 Música 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 E se gosta de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo, inscreva-se no meu canal, que aqui eu sempre compartilho, pesquisa de preços e variedades, pessoal, deixa seu like, obrigada e vamos para as próximas ofertas. Música 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 Música